Olá, Bi, eu tô pedindo para as pessoas desligarem a câmera e o microfone, depois no final a gente liga, tá bom? Olá, obrigada por ter vindo. Bi, eu tô pedindo para as pessoas desligarem a câmera e o microfone, depois no final a gente liga, tá bom? Tá, então já vamos começar, ok. De novo, boa tarde a todos, vamos esperar só mais três minutinhos para começar a conferência sobre o cosmismo russo com Martim Banha, Maiana Redin, queria dizer para vocês também que a gente, para quem, se vocês souberem de alguém que não se inscreveu, que tem interesse, nós estamos fazendo também a transmissão pelo YouTube, aqui neste link que eu vou colocar no chat agora para vocês. Também, para quem quiser certificado de presença, eu vou mandar também aqui um link para preencherem também, também um formulário, também vou mandar aqui no chat, tá bom? Vou ficar mandando, só mais dois minutinhos e aí a gente começa, deu tudo certo. Boa tarde, Rodolfo e a todos. Rodolfo, eu queria pedir para as pessoas interromperem o vídeo durante as conferências, mas depois a gente, vou pedir que vocês abram no final. Pronto, tá chegando mais gente, vamos, então, vamos dar início agora, né? Bom dia, já temos aqui 30 pessoas e as pessoas vão entrando aos poucos também. Então, queria dizer boa noite a todas, a todos, a todas. Estou muito satisfeita de abrir os trabalhos desta conferência. Eu gostaria de agradecer a presença do público, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Vou mesclando assim um pouco com o espanhol e o português. Nós teremos esse encontro bilíngue, né? Então, este evento está sendo promovido pelo curso de Estética e Teoria do Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, também da Unirio. Eu gostaria de agradecer especialmente ao Martim Banha e à Maiana Redim, que nos brindarão com as suas apresentações, que eu tenho certeza que vamos ter esse início de noite muito interessante. Então, mas antes de apresentar o Martim e a Maiana, eu gostaria de dizer que, na verdade, desde o ano passado eu já havia convidado o professor Martim Banha para fazer o mini-seminário dentro do Seminário Internacional Eisenstein, que é o evento organizado pela Flora Susequinde, pela Tânia Dias e por mim, mas em razão da pandemia não foi possível trazê-la ao Rio de Janeiro, para a gente escutá-la falar por três dias, e esperamos que seja possível em breve. A Maiana também faria parte do seminário, já tinha ela em mente também, para poder fazer parte do seminário. Mas, enfim, nós decidimos não realizar o seminário porque é um evento maior, para fazer todo o remoto, enfim, não achamos tanta graça, mas me pareceu pertinente realizar esta conferência remota, junto com o Martim e a Maiana, como eu tinha dito para eles, fazer essa montagem do Martim falando sobre o cosmismo russo, e a Maiana falando também sobre o trabalho dela. Espera aí que tenha alguém falando, por favor, desliguem seus microfones. Só um momento, pronto, desligaram, por favor, desliguem. No final a gente abre para todo mundo, no final do evento, enfim. Então, eu queria também dizer que quem desejar o certificado, eu vou colocar no chat um link, para preencher o formulário, e que depois que o Martim falar e a Maiana falarem, vocês também podem ir colocando as perguntas de vocês no chat, e eu vou fazer depois as perguntas para eles, tá bem? Então, o título da palestra do Martim é Um viaje por el universo, a recaída y actualidad del cosmismo russo. O Martim Banha, ele é doutor em História pela Universidade de Buenos Aires, e atualmente se desempenha como professor adjunto a cargo da Cátedra de História da Rússia, na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, e também é docente da Licenciatura em História na Universidade Nacional de San Martim, e também é investigador adjunto no Conselho Nacional de Investigaciones Científicas e Técnicas, o CONICET. O Martim, ele é especialista em questões de História Cultural Russa, publicou vários artigos em diversas revistas, da Rússia, Brasil, México e Argentina. Ele é autor dos livros Una Inteligencia Musical, Modernidad Política e História de Rússia en las óperas de Mussorgorsky e Rinsky-Korsakov, 1856-1883, pela Gourmet Musical Buenos Aires, 2017. Isso aí fica para outro seminário, ele falar para a gente de ópera, que ele é um especialista no assunto e também é coautor de Todo lo que Necessitar Saber sobre la Revolución Russa, da Paidós Buenos Aires, de 2017. A Maiana Redin vai nos apresentar a palestra O Calcanhar de Komarov, ensaio sobre arte e fatalidade catastrófica. A Maiana Redin é artista e pesquisadora em artes visuais, doutoranda em linguagens visuais pelo PPGave, da UFRJ, e mestre ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da UFRJ, e mestre pela mesma instituição. Ela possui graduação em artes visuais, escultura, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e comunicação social na Unicinos. E alguns de seus trabalhos lidam com a relação material e política da humanidade com o cosmos, e está finalizando a tese de doutorado que versa sobre arte, técnica e problemas da arte-fatualidade catastrófica. Ela é docente, no momento, da área de artes visuais e escultura, não, ela é docente da área de artes visuais e escultura desde 2014, e atualmente é professora no curso de artes visuais da UERJ. Então, é o momento que alguém está falando, eu vou pedir para que desativem, por favor, não estou conseguindo identificar, opa, aqui, acabei de identificar, por favor, desliguem, às vezes a gente esquece e fica o som vazando. Mas então é isso, muito obrigada a todos por estarem aqui assistindo. Olá, Daniel, eu vou desligar a sua câmera. Oi, Vanessa. A gente vai abrir só no final. É uma alegria ver aqui os alunos, mas eu vou interromper e aí, lá para o final, eu digo para vocês abrirem, tá bom? Obrigado. Obrigada. Então, Martim, você quer que eu já compartilhe a tela com o arquivo? Sim? Sim. Opa, desculpa. Deixa eu melhorar aqui, visualizar em tela cheia. Então, pronto, com vocês, então, professor Martim Banha, muito obrigada. Martim, muitas graças. Com vocês. Muitas graças, Vanessa, por a apresentação. Bom, boa tarde, boa noite para todos e todas. Vou falar em espanhol, como antecipou Vanessa, me falta para poder dominar o espanhol bem, mas é bastante mais digno que o portuguesa. Então, vou falar em espanhol, igual vou tratar de falar claro e lento, assim todos os que falam em português podem seguirme. Antes de seguir, quisiera agradecer a Vanessa por esta invitación, a Mayana por sua participação, e a todas e todos os que estão seguindo esta videoconferência por seu interesse em este tipo de encontros interdisciplinarios, onde eu sou sou o principal beneficiado, já que aprendo muito de as demais intervenções e me vou ampliamente enriquecido. A verdade é que tínhamos querido desenvolver esta actividade de maneira presencial, sobre todo para não ter que estar padecendo uma pandemia, e não me vou mentir também para estar em Rio de Janeiro. Esa é a verdade. Mas também é verdade que isto nos permite chegar a um público muito mais amplio, de modo que celebro que, apesar de estes dias infaustos que nos tocan viver, Vanessa e a Universidade Federal do Estado de Rio de Janeiro se hayan decidido a levar adelante esta actividade, é algo que celebro e novamente o agradeço. Bom, aí está o título da charla, Vanessa, se querés podés passar já a a segunda diapositiva. Então, vocês sabem que dentro da tradição da cultura rusa existe uma série de perguntas, as chamadas para Cleati e Vaprosi, que são malditas porque, na aparência, não têm resolução. E assim foram atormentando a escritores, filósofos, artistas, que se passavam a vida tratando de resolverlas e só lograban passar a a geração seguinte mais dúvidas ou mais perguntas que respostas. Algumas dessas perguntas são qual é o rol de Rusia no mundo, a quem tem que culpar por o destino do homem, e talvez a mais célebre de todas seja Stodielat, que, como vocês sabem, sirve como título para os famosos livros de Nikolai Chernychevsky, Quehacer, relatos sobre a gente nova de 1863, e de Lenin, seu livro Quehacer de 1902, mas também para outros autores menos conhecidos que eles dois. O cosmismo ruso, a corrente de pensamento originada na segunda metade do siglo XIX, e que estuvo detrás de fenômenos tão disímiles como a momificação de Lenin ou a conquista do espaço sobre a qual vou falar hoje, se animou a responder essas perguntas malditas. Talvez não o tenha apresentado de uma maneira realizável ou possível, mas sim, ao menos apresentou respostas mais compreensivas. Mas não só isso, sobre todo, as respostas que deu o cosmismo foram muito mais entusiastas. É a dizer que não importava que tan grandes fuesen os problemas, não importava que fuesen forças humanas ou inhumanas, o cosmismo se animava a sugerir um caminho a seguir. A ideia da esta charla é, então, apresentar um breve recorrido por os postulados desta corrente de pensamento, desde o surgimento no siglo XIX, analizar o seu devenir no siglo XX, buscando, assim, conectar com a temática da apresentação de Maiana, especialmente no que se refere a uma ética dos viajes espaciales, e vou finalizar, então, arriesgando algumas hipótesis sobre a vigencia e a atualidade do cosmismo ruso. O cosmismo ruso foi, esperamos que definirlo, uma das correntes intelectuais menos conhecidas, mas talvez tanto ou mais radical que muitas conformaram o que podemos considerar o insumo letrado da Revolução Rusa. Se tratou de um movimento intelectual complexo, heterogêneo, multifacético, onde podiam convivir o misticismo, a ciência e o esoterismo, e que por isso mesmo podia apresentarse muitas vezes bajo a forma de um oxímono, e assumiu distintos roupagens, poderia ser um tradicionalismo futurista, podia apresentarse como uma ciência religiosa, podia também apresentarse como um pragmatismo utópico, e incluso podia definir-se como um materialismo idealista. O cosmismo propuso uma concepção do mundo onde fenômenos de distinta natureza podiam, sem embargo, encontrar bases e irregularidades comuns fundadas no cosmos. De essa maneira, o cosmismo creia fortemente no rol que os seres humanos podiam ter para desempenhar não só uma tare na evolução humana, mas também na evolução cósmica. Isto podia dar lugar à a creação de novas formas de vida, mas também a um novo nível de humanidade, à a ressurreição física dos mortos, e à a colonização do cosmos, entre muitos e muito variados projetos. O telão de fundo do cosmismo é o que se conhece dentro de Rusia como a Edad de Plata, é a amalgama de movimentos intelectuales e artísticos bastante divergentes, por certo, que surgiu no último quarto do siglo XIX e que, sin embargo, estuvo unificada por a reação de esses intelectuales e artistas ao realismo dominante da geração anterior, e por uma incesante busca por conciliar, como o expressão incansávelmente os simbolistas, o terrenal com o espiritual. A pesar de que muitos artistas e intelectuales estavam longe de considerar-se socialistas, nunca abandonaram essa condição crítica do arte e da literatura que devia ponerse ao serviço da transformação da sociedade. Os cosmistas claramente são um exemplo de isso. Vanessa, se queres podes passar a a seguinte diapositiva, porque o cosmismo se desenvolveu sobre todo, mas não únicamente, a partir dos trabalhos de Nicolai Fiódorov. poderiam fazer uma grande genealogia que poderia remontar-se aos aportes de Alexandre Redichev no século XVIII ou do príncipe Vladimir Odeyevsky a principios do século XIX, mas sem dúvida dos aportes dos aportes de Fiódorov resultaram fundamentais para estruturar o cosmismo. Fiódorov nació em 1829 em Tambóf como hijo ilegítimo de um padre nobre, o príncipe Pavel Gagarin, e depois de estudiar no liceo Richelieu de Odessa se dedicou a dar clases em vários povos de províncias até que em 1878 entrou a trabalhar como bibliotecário no Museu de Rumiosev que é o antecesor da atual Biblioteca Estatal da Rusia, a Leninca, que se encontra em Moscú. Fiódorov considerava que os livros e as ideias não deviam ser propriedade de ninguém, de modo que nunca publicou nada durante sua vida. Más bien, ele sempre prefirió a transmissão oral de suas ideias. Sin embargo, logrou impresionar as figuras tales como Liev Talstoi, con quem solía conversar bastante, e de hecho Talstoi se hubiese considerado seu discípulo de não haver desenvolvido ele mesmo seu próprio método de ensenhança. Más aún, Fiódor Stoyevski chegou a escribir en uma carta de 1878 que leía as ideias de Fiódor como se fueran as ideias propias de ele. E de hecho, muitas dessas ideias se vão expressar em os irmãos Karamaz. Uma vez falecido Fiódor em 1903, dois de seus discípulos vão reunir alguns dos textos mais selectos e vão publicar bajo o título de filosofia de Fiódor de Fiódor de Fiódor de Fiódor que era o problema da morte. Nenhuma solução a qualquer problema econômico, social, político ou de qualquer outro tipo, podia ser adequada se não se resolvia primeiro o problema da morte. Para Fiódor, a morte não era algo inevitável, um simples mudança no estado da matéria, mas que se tratava de uma questão que podia superar através do desenvolvimento dos meios tecnológicos e científicos. Em maioria dos escritos sobre a causa comum, Fiódor dedicou seus esforços para encontrar uma solução à morte. Os textos, na realidade, não são mais que projetos para superar esse problema. Já sejam propostas mais difíceis de realizar, como, por exemplo, a que propuso para unir a todas as nacionais sob uma única unidade política governada por um autônomo ruso, como outras pouco mais factíveis, como, por exemplo, o projeto de transformar o Kremlin em um museu universal de todas as ciencias e todas as artes, cujas paredes tinham que estar pintadas como enormes murales para que narraran a história da humanidade. Fiódor que oía que a superação material, e não só mística, de a morte era totalmente realizável e prática. De fato, eu queria citar os experimentos que os norte-americanos haviam começado a realizar por esses anos para gerar luvias, tirando cañonazos ao ar, remarcando como, no simple cambio de orientação em uso dos artefatos, algo horizontal, algo vertical, se produziu uma profunda transformação de seu sentido de ser, é dizer, de armas de destruição, armas de salvagem. Agora... Martim, perdão, creio que tem alguém com o microfone ligado, deixa eu só interromper para identificar, tirar esse... Alguém ligou o... Alguém está com o microfone ligado e está causando interferência. Deixa eu ver se eu identifico aqui quem é. Não, a pessoa desligou. Não, porque senão a sua... Começou a entrar um ruído. Está bem, gente, obrigada. Vamos voltar aqui, é só para a gente poder escutar bem o que o Martim está falando. Mas dava para escutar perfeitamente, Martim, é só para ficar perfeito. Pronto. Listo. Então, se a tendência do universo apuntava para o caos, para a morte, a causa comum da humanidade era, então, a busca da reintegração e da imortalidade. Assim como as enfermedades podiam ser curadas através de medicamentos, o mesmo podia realizarse com a morte. Nesse sentido, os seres humanos tinham uma missão ética, usar a razão e o conhecimento para curar a morte. Mas não como almas resucitadas em um paraíso ultraterreno, mas como corpos vivos em um mundo terrenal, com todos os seus recordos e com todos os seus saberes. Por isso, dizia Fedorov, se imponía como obrigatório a necessidade de reconstruir de maneira radical as relações sociais, as forças produtivas, a economia e a política de modo que se pudesse alcançar a imortalidade física. De modo que se pudesse alcançar a resurrecção material. Para Fedorov, nenhuma pessoa podia ser considerada realmente morta até que não se hubieran agotado as possibilidades de resucitar. Fedorov não creia na imortalidade do alma, independente da do corpo. Para ele, a existência material era a única forma possível de existência, e já que tudo era material, tudo podia ser manipulável técnicamente, até a própria morte. Estrada de este objetivo de Fedorov, estava o intento de materializar a filosofia de Hegel, que, sem dúvida, foi o filósofo mais influente nos círculos intelectuales rusos do siglo XIX. Passando desde Hertzsen até Janiszewski, a influência de Hegel foi, sem dúvidas, bastante significativa. E, em sua fenomenologia, Hegel propunía uma reconciliação espiritual entre passado e futuro. Mas para Fedorov, essa reconciliação era incompleta, porque uma verdadeira e completa reconciliação entre passado e futuro só se podia dar quando se produjera a ressurreição material de todos os mortos. Nesse sentido, Fedorov considerava que a ressurreição era um projeto universal e não descartava que isso talvez pudesse levar cientos de anos para realizarse. Mas, dizia Fedorov, havia que tentar. Aunque o cosmismo não tinha lazos com o marxismo, podia considerar também uma utopia. Podíamos dizer que o cosmismo era uma utopia não marxista. E o utopismo foi, nesse sentido, um poderoso dispositivo que estimulou as fantasias, que estimulou os sonhos dos homens e das mulheres em seus instintos de construir um mundo radicalmente novo durante os anos da Revolução Russa. Nesse sentido, poderíamos dizer que foi a força emocional do processo revolucionário do qual surgiram ideias, linguagens, inventos, visiones e esperanças que conformaram uma autêntica revolução cultural. Isso o demonstrou muito bem o historiador Richard Pipes, a cultura e a vida cotidiana rusa passaram por o tamiz da experimentação utópica, incluso mais além do que o novo governo bolchevique estava disposto a permitir. Como movimento utópico, então, o cosmismo exerceu uma notable e duradera influência na geração dos jovens revolucionários, já seja no desenvolvimento de vanguardias artísticas, no surgimento de movimentos como o cosmismo, e incluso no devenir da atividade científica. Vanessa, podemos passar a a seguinte diapositiva, se querés. No campo cultural ruso da época, então, as ideias do cosmismo inspiraram a grande maioria dos movimentos de vanguardia, incluidos artistas visuales, poetas, cineastas, directors de teatro, novelistas, arquitetos, e incluso compositores musicales. muitos dos cosmistas de fato participaram nesse laboratório da cultura proletária que foi Pranet Kuhl, por exemplo, que tentou dar a classe obrera uma cultura e uma cosmovisão própria que preparara o caminho para o novo mundo liberado da dominação burguesa. Mas também a premissa do cosmismo de encontrar um novo ordem a partir do rechazo e a superação do caos universal se vê muito claramente na obra do artista Pavel Filono, Filono en 1912 escreveu um texto chamado O Canon e a Lei onde expuso as bases do método do arte analítico que, a diferença do cubismo outra vanguardia tomava seu ponto de partida de um princípio orgânico uma realidade em desenvolvimento que é um constante processo de cambio e o podem ler na cita que está na diapositiva a evolução pode ser criativa é a dizer o o o qualquer ser vivo o notará em si mesmo e começará a dirigir seu movimento hacia a forma que requer seguinte diapositiva Vanessa por favor em 1918 Kasimir Malievich o fundador do suprematismo que muitos devem conhecer e autor do famoso cuadrado negro pintou o quadro blanco sobre blanco que estão vendo aí que está na cita que está na cita que está na cita un cosmos dentro do cosmos e na cita pintura Malievich caracterizou ao quadrado blanco como o portador e como a possibilidade de um mundo novo asignando a esse símbolo da pureza que é o blanco as capacidades creativas que tem a vida humana seguinte diapositiva traemos aqui incluso a um gran conhecido nosso como é Vladimir Madakovsky que foi o poeta da revolución rusa que não chegou a conhecer personalmente a Fiodoro mas chegou a considerarlo como seu filósofo preferido para Madakovsky o filósofo de cabecera era Fiodoro e de hecho o vai homenajear no final de um dos seus poemas que se chama La guerra e o universo de 1916 pero é interessante ver que ele em 1922 compuso o poema sobre isto Praeta onde ao final de ese poema de 1922 describe un estudio sobre a resurrecção e o têm aí exposto na pantalla o poema termina assim toda a terra no siglo XX a quem resucitar agora aqui está Madakovsky busquemos a alguém mais brillante este poeta não é o suficientemente guapo rechazado então grito desde estas mesmas páginas não pases a página resucita por um por um coração como um era antes, mas viver de um modo melhor. Então, em 1921, podemos ver o surgimento do biocosmismo, uma corrente que vai continuar com a visão de Fiódor, mas sem as implicações religiosas que tinha o filósofo. Os biocosmistas vão combinar o projeto da resumação tecnológica da morte com o melhoramento da natureza humana. Assim, de fato, vão surgir os chamados biocosmistas imortais, que foi uma agrupção de origem anarquista que propunia, por um lado, o direito inalienável dos homens e das pessoas a ser imortais e a rejuvenescer. E, por outro, propunia o direito e a liberdade, sobretudo, de viajar por o cosmos. O slogan dos biocosmistas imortais era imortalismo e interplanetarismo, que resumia esses dois direitos. para os biocosmistas, os verdadeiros direitos do homem eram estes, não os de 1789, proclamados por a Revolução Francesa. E, de fato, para Alexandre Sviatogor, que era poeta e um dos seus principais animadores, a imortalidade era um pré-requisito para a formação de uma sociedade comunista. E isso ele expressou em um artigo que se chama Nuestras Afirmaciones, publicado em 1922, no número 1 da revista Biocosmista, onde sostuvo que a verdadeira solidariedade social só podia existir entre sujeitos imortais, já que um dos principais efectos da morte era o de separar as pessoas. Siguiente diapositiva. O melhoramento da natureza atrapou, incluso, a um dos maiores técnicos culturales que teve o bolchevismo, que foi Alexandre Bogdano, que, em 1925, criou o Instituto de Hematologia de Moscou para explorar os modos de retrasar o envejecimiento das pessoas através da transfusão de sangue, de pessoas mais jovens a pessoas mais viejas. Bogdano creia que a solidariedade entre as generações era um requisito fundamental para uma sociedade socialista mais justa. E, em 1926, o científico Sergei Brionenko criou um dispositivo chamado Autoyector, que era um dispositivo que servia para fazer circular a sangue de maneira artificial. E, de fato, os primeiros experimentos os levou a cabo com perros e permitiu revivir a perros durante várias horas. Siguiente diapositiva. Os cosmistas podiam ver incluso os seres humanos como uma espécie de ready-made, ou seja, potenciales obras de arte capazes de ser preservadas nos museus. Isso se vê muito claramente no caso do embalsamento do corpo do Lenin. Uno tiende a pensar na modificação do Lenin no culto da personalidade. E, em este embalsamento do Lenin não há um móvel vinculado tanto ao culto da personalidade como uma influência das ideais do cosmismo. Estas ideais vinculadas à superação da morte e à ressurreição. De fato, Leonid Krasin, que era ingeniero, mas que era ministro do governo bolchevique, e, de fato, foi o responsável político directo do embalsamento do Lenin, era seguidor das ideais de Fioro. Estava bastante influenciado por Fioro e, como ele, creia que creia na imortalidade dos corpos que se podia lograr através dos medios técnicos. De fato, ele quiso criogenizar a Lenin, não o logrou. Mas escreveu muito pouco tempo depois da morte de Lenin em 1924 um artigo que se chamou A imortalização de Lenin em que Krasin esboçou a ideia de criar um monumento que contuviera o corpo de Lenin e que se convirtiera em um lugar de peregrinación como podia ser, por exemplo, a Meca. Al pouco tempo se lançou um concurso para construir um mausoleo que, na foto que está na diapositiva, é o primeiro mausoleo que depois foi reemplazado por o atual que se encontra na mitad da plaza roca. Siguiente diapositiva, por favor, Vanessa. Pero também a influência do cosmismo se fez notar na ciência. Científicos como Alexander Chieszy, encontraron no cosmismo uma fonte de inspiração para suas investigações sociais e entendieron que as energias cósmicas eram a força que se encontrava detrás das oscilações entre o caos e o ordem sobre as que solían caer a política e a cultura humana. Chieszy era biólogo, pero também era historiador, e, de hecho, durante as décadas de 1920 e 1930, realizou uma interpretação da história mundial que estava definida por a actividade do sol. E isso expressou ele no que seria o seu texto mais importante, Simlyama Vyataxonsa, é a dizer, a terra no abraço do sol, que é um texto que ele termina no ano 1931, mas que vai ser publicado no russo recién em 1995. A pergunta que se fazia Chieszy em esse texto era a seguinte, porque bajo as mesmas condições que podem ser sociais, econômicas e políticas, havia povos que se revelavam e outros povos que não. E a resposta que ele encontrava a essa pergunta era a seguinte, as masas não somente se movilizam ideológicamente, mas também se movilizam corporalmente. O espírito, a mente, pode ser movilizada por as ideologias, mas os corpos dependem para ser movilizados de os ciclos da atividade solar. E com uma grande quantidade de dados espírito que ele recolectou, que iam desde o Imperio Romano, passando por China, e até chegar a seu próprio presente, Chieszy demonstrou que as grandes revoluciones sociales coincidiam com uma maior atividade solar. É a dizer, que a quantidade de rayos solares absorvidos por os corpos dos seres humanos correspondia um aumento na intensidade política que derivava em movimentos revolucionários, em uma sucesão de ciclos de períodos activos e passivos que ele entendia que duravam 100 anos aproximadamente. Então, para Chieszy os procesos políticos dependiam em última instância da interrelación de forças cósmicas. Uno poderia traer aqui a alguém conhecido também por muitos de nós, o economista Nikolai Kondratiev, que se hizo famoso por desenvolver sua teoría de ciclos económicos. Kondratiev foi alumno de Chieszy e é probable que tenha tomado estas ideas de ciclos econômicos de os próprios ciclos diseñados por Chieszy Epsky. Como vimos entonces, os cosmistas buscaron continuar con a visión de Fiorov, ya que como él consideraban que los propósitos de la religión, el paraíso colectivo, la resurrección de los muertos y el fin de sufrimiento, podían alcanzarse en la vida terrestre mediante el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De este modo avanzaron en el desarrollo de una visión tecnocientífica de la inmortalidad y en el mejoramiento de la vida. Pero allí encontraron un problema. ¿Y cuál era el problema? El problema era que si se resucitaban a todos los seres vivos que alguna vez habían habitado la Tierra, no habría lugar ni recursos para todos. Entonces se imponía una solución con fuerza, la de explorar las posibilidades de viajar por el espacio y conquistar el cosmos. Siguiente diapositiva, por favor. Los viajes espaciales, de hecho, habían sido bastante significativos para el imaginario cosmista. Fiódorov entendía al espacio como un ámbito fascinante, ya que reunía un aspecto religioso y otro materialista. El espacio era el espacio del paraíso, pero también de la vida después de la muerte. La conquista de la muerte, de hecho, se tenía que alcanzar a través de la colonización del espacio y del paraíso como una unidad singular. Para los biocosmistas, el espacio exterior sería el territorio de la vida inmortal y un lugar de recursos infinitos, especialmente si se tenía en cuenta lo que decía anteriormente, que todas las generaciones de humanos, animales y otras sustancias vivas resucitadas excederían muy rápidamente las capacidades materiales de nuestro planeta. Hoy los investigadores coinciden en sostener que estas ideas del cosmismo sobre la vida inmortal y la necesidad de explorar y conquistar el espacio cósmico estuvieron detrás del origen del programa espacial soviético. De esa manera podemos decir aquí que detrás del programa espacial soviético había una ética. El comunismo no sólo tenía que comprender al mundo entero sino que también y sobre todo a la totalidad del cosmos. Acá uno está tentado de comparar este programa espacial soviético con el norteamericano que podía ser tecnológicamente más avanzado pero que espiritualmente era más pobre porque se trataba de un proyecto colonial sin un proyecto cultural significativo por detrás. Constantín Siolkovsky si querés deja la diapositiva fue un científico biocosmista y siendo todavía muy joven y recién llegado del campo en 1873 encontró con Fyodorov que lo va a formar y lo va a orientar de hecho Fyodorov le llevaba libros de la biblioteca y que luego los discutían especialmente libros de matemática y física que eran los que le interesaban al joven Siolkovsky. Viktor Shklovsky el famoso crítico literario cuenta en sus memorias que Fyodorov fue el primero que estimuló a Siolkovsky a que desarrollara un interés serio por la exploración espacial en todo caso podemos considerar a Siolkovsky un discípulo de Fyodorov quien luego de su formación regresa a su caluga natal donde empieza a enseñar y a desarrollar los primeros estudios sobre los cohetes en un modesto laboratorio que él tenía en su propia casa él de hecho va a escribir ciencia ficción imaginando la posibilidad de un viaje espacial como lo hizo en 1895 con Grecia ocienblia y nieve sueños de la tierra y el cielo donde menciona por primera vez la posibilidad de que un satélite artificial orbite la tierra ahora lo que distingue a Julio Verne que por ese entonces andaba en la misma es que Siolkovsky llega a calcular las primeras fórmulas matemáticas para que los satélites artificiales pudieran orbitar y de hecho va a sentar las bases para resolver problemas como los vuelos de los cohetes en campos uniformes de gravitación o incluso la estabilización giroscópica de los cohetes en el espacio que luego van a ser retomados por los científicos del programa espacial soviético todo esto lo hacía mientras seguía dando clases en las escuelas él va a publicar sus resultados en revistas científicas bajo el zarismo y eso le va a valer un estipendio que le va a dar más tiempo para sus investigaciones pero y ahí si querés Vanessa pasamos a la siguiente diapositiva Sergei Korolev el creador de los cohetes que llevarían a Yuri Gagarin y a Valentina Tereshkova al espacio viajó a Caluga siendo muy joven casi como un peregrino para encontrarse con Zolkovsky y aprender sus ideas allí de hecho empezó a trabajar con un pequeño grupo de colaboradores que luego fueron apoyados por Mikhail Tukhachevsky el ministro de defensa soviético y el resto ya es historia conocida de modo que es posible argumentar que las ideas de la vida inmortal en el espacio cósmico desarrolladas primero por Fyodorov y luego por los bioscosmistas fueron el punto de partida para el posterior surgimiento del programa espacial soviético la ciencia soviética de los cohetes no se basa tanto entonces en los avances de la astrofísica como en los aportes de los bioscosmistas sobre todo de una persona como Zolkovsky que no solo se limitó a calcular fórmulas sino también a promover y a popularizar la idea de los viajes espaciales y a incluso inspirar el entusiasmo por la ciencia de los cohetes en los jóvenes científicos a través de sus historias de ciencia ficción como lo vimos en el caso de Corollero ahora es interesante remarcar que toda esta cuestión no deja estar vinculada a una idea de justicia universal para todos los seres humanos como lo demuestra el caso de Nicolai Kivalchich Kivalchich que fue uno de los militantes de la Lorna Yabolia la agrupación terrorista que estuvo involucrada en el asesinato del zar Alejandro II ahora mientras Kivalchich preparaba los explosivos que iban a asesinar al zar soñaba con la posibilidad de una técnica que le permitiera fabricar dinamita y que pudiera ser utilizada para ese noble ejemplo Kivalchich como muchos de sus compañeros fue detenido y condenado a muerte en 1881 pero en el mes que pasó en la celda esperando su ejecución diseñó un proyecto de cohete que luego sería utilizado en las investigaciones científicas ya que pudo ser encontrado su diseño en el archivo de la policía secreta imperial en 1918 nuevamente detrás de los cohetes había una ética vinculada a la justicia social bien llegamos a este punto nos queda y ya para ir cerrando pensar la actualidad del cosmismo porque una actualidad como la una filosofía como la del cosmismo no pudo sobrevivir a los años de Stalin menos cuando muchos de sus adherentes apoyaron abiertamente a Strotsky en la disputa contra el secretario general luego de que Stalin consolidaba su poder la mayoría de los cosmistas terminaron en el gulag como por ejemplo el multifacético y talentoso Pavel Florensky que fue llamado o era conocido como el Leonardo da Vinci ruso quien va a terminar muriendo en el gulag o directamente fueron ejecutados luego de 1930 expresar las ideas vinculadas al cosmismo podía ser bastante peligroso y de hecho el programa espacial ruso siguió pero ya había sido reconvertido con fines militares de esta manera el cosmismo entró en un silencio que duró prácticamente 60 años la recuperación del legado cosmista se pudo realizar luego de la disolución de la Unión Soviética cuando muchos filósofos artistas e investigadores se dirigieron a rescatar a pensadores artistas y a corrientes intelectuales suprimidas una de las cuales fue el cosmismo muchos de esos textos van a ser publicados por primera vez en ruso en la década del 90 como mencioné recién con el texto de Chishevsky y actualmente muy pocos de estos textos se encuentran traducidos a otras lenguas estas recuperaciones oscilan entre la crítica académica y la búsqueda de un esencialismo ruso si querés Vanessa pasamos a la siguiente diapositiva la investigadora rusa Semyonova por ejemplo fue una de las primeras ya que en 1993 dotó al cosmismo de una marca genérica definitoria en esa rusa y cosmismo antología filosofia y misli ella definió al cosmismo como una evolución activa es decir como búsqueda de una nueva etapa de conciencia del desarrollo humano tomando la evolución en sus propias manos uno puede tomar otros textos como el historiador Michael Herschmeiter quien completó esa mirada caracterizando el cosmismo como una visión holística y antropocéntrica del universo que presuponía una evolución teleológicamente determinada incluso si uno toma el amplio estudio de 2012 de George Young podemos ver al cosmismo como un espacio que articula magia y ciencia donde la taumaturgia adquiere legitimación académica y el saber académico se convierte en taumatúrgico y finalmente alguien también tal vez más conocido por nosotros como Barry Groys publicó en 2006 una antología de textos en ruso que se tradujo al inglés en 2018 bajo el título de Russian Cosmism aunque su modo de presentar al cosmismo lo lleva a cierto tipo de orientalización de Rusia y a cierta manera rusa de entender la realidad un intento socialista que desconecta al cosmismo de la tradición intelectual del siglo XIX en la cual nació ahora ¿qué relevancia tienen hoy las ideas del cosmismo? ¿podemos tomarlas seriamente? todavía hay grandes discusiones respecto de quiénes fueron verdaderamente cosmistas y quiénes no dentro de la tradición rusa si hablamos únicamente de Nicolai o de una tradición mucho más amplia más allá de eso yo creo que deberíamos alejarnos de las miradas que toman solo algunos elementos de la tradición cosmista y los presentan como materiales frescos novedosos como si fueran parte de una filosofía new age lavada ya que debilitan el legado real del cosmismo el cosmismo fue importante como parte de un pensamiento utópico del movimiento emancipatorio ruso a pesar de que el hecho del hecho de que el propio Fiódor no era en sí mismo izquierdista al contrario era monárquico pero como vimos su visión fue muy importante para la generación de revolucionarios como Alexander Bogdanov y así es importante para entender holísticamente al movimiento revolucionario sobre todo en su dimensión mística que la tuvo y que fue importante y acá podríamos agregar a alguien que no nombramos pero que tuvo una importancia suprema en ese sentido como Anatoly Lunacharsky y el movimiento de los constructores de Dios pero también nos puede servir para entender el pensamiento ruso del siglo XIX y ver que ese pensamiento no estaba ayudado del mundo y que absorbió por ejemplo el impacto de la filosofía alemana y del idealismo las temáticas que abarca el cosmismo son variadas y muchas de ellas podrían tomarse como insumo para pensar cuestiones que siguen teniendo una presencia muy importante en nuestro presente el significado de la naturaleza del arte una ética de los viajes agroespaciales el sentido de los museos la ecología el cuidado del cuerpo y la búsqueda de la inmortalidad e incluso algo que se ha puesto tan en auge hoy como es el transhumanismo incluso si uno tiene en cuenta las severas crisis que hoy atravesamos en distintos órdenes social, económico ecológico la búsqueda de una unidad en un mundo desgregado podría servir como fuente de inspiración para superar relatos y vidas fragmentadas Vanessa si querés pasamos a la siguiente diapositiva y con esto ya finalizo sin siquiera sospechar todo lo que vendría después el príncipe Vladimir Odeyevsky escribió en 1835 una novela de ciencia ficción que tituló el año 4338 en esa novela él relataba la inminente destrucción de la tierra por un cometa y varios cosmistas luego reclamarían como un insumo intelectual para su tradición en ese texto Odeyevsky decía el amor por la humanidad ha crecido tanto que la gente no puede más soportar ver tragedias y se sorprende de ver cómo pudimos alguna vez deleitarnos existiendo aflicciones morales e incluso no puede comprender el placer que sentían los antiguos al mirar a los gladiadores tal vez tal vez la fuerza del cosmismo no esté en el contenido de sus ideas muchas de ellas son todavía hoy muy difíciles de llevar a la práctica más bien creo que su potencia sigue estando en el ímpetu y en la firmeza de su imaginación filosófica algo que es muy necesario en un mundo donde parecen abundar el tedio la incertidumbre y el escepticismo si hay algo que puede aportar hoy el cosmismo son grandes dosis de fascinación estimulación e inspiración o lo que es lo mismo un optimismo ético y estético que nos ayuda a imaginar mundos radicalmente nuevos eso es todo muchas gracias por la atención Martín muchas gracias es muy bueno escuchar usted hablar de una clareza y trouxe tanto esta riqueza de estos diversos puntos de vista sobre el cosmismo todas estas ideas fascinantes incríveis voy a dejar para abrir para los comentarios también tengo preguntas para hacer para después de la presentación de la Maiana y también aproveito que para quien llegó después yo voy colocar un link para quien quise algún certificado de presencia para preencher ese certificado yo voy a pedir para ustedes Frederico Felipe boa noche yo voy a pedir yo voy a pedir para desligar los videos y los microfones después no final a gente abre también y que más que yo tenía para decir eso entonces debo presentar aquí y quien quise ir haciendo preguntas también puede colocar aquí en el chat que yo voy recolher las preguntas y después hacer para Martín y para Maiana entonces a Maiana para quien no pegó la presentación inicial va a presentar el calcanhar de Komarov ensayo sobre arte fatalidad catastrófica Maiana Maiana está conseguindo só un instantío Maiana que yo voy ligar el suyo microfone yo saí desativando el micrófone de todo mundo peraí está aquí veja si ahora se puede se puede se puede está me escutando está bien estou te escutando perfeitamente transformar como anfitriã para você poder estar aquí vou tornar você anfitriã para você apresentar pronto então boa noite a todos Vanessa muito obrigado pelo convite de estar aquí eu estou muito contente por dividir esse espaço com o Martín que deu esse panorama incrível eu acho que ele vai fazer muito sentido na minha fala apesar de que eu vou para caminhos diferentes mas a gente tem muita conexão eu vou compartilhar minha tela e qualquer comentário depois a gente conversa depois para não tomar tanto tempo aqui esse ensaio se chama o calcanhar de Komarov ensaio sobre artefactualidade catastrófica um objeto tridimensional disforme protagoniza uma cena é um volume que poderia ser descrito de muitos modos mas que ainda assim não me ajuda a identificá-lo estamos olhando para uma imagem onde este objeto repousa sobre um suporte não conseguimos saber sua procedência sem ler a legenda e assim permanecemos ao redor do objeto no segundo plano da imagem alguns homens observam a atenção depositada me faz pensar que ele carrega alguma narrativa particular de início não descarto que ele possa ter vindo do espaço um meteorito de dimensões abastadas seria um objeto digno de receber a solenidade desta cena o contexto do qual ele a parte me faz pensar que se trata de uma situação expositiva o objeto pede para ser observado leio a legenda em 1967 o cosmonauta soviético Vladimir Mikhailov de Komarov protagonizou o primeiro acidente que matou uma pessoa em um voo espacial a imagem que acabo de narrar é parte do momento fúnebre onde os seus restos mortais estão sendo apresentados aos outros companheiros cosmonautas como prova de que seria inadequado fazer um funeral com o caixão aberto fazia parte da missão de Komarov a Soyuz 1 duas naves se encontrarem em órbita para realizarem uma troca de tripulação via caminhada espacial e retornarem juntos à Terra o evento aconteceria em comemoração aos 50 anos da Revolução Russa e havia certa pressão de que ela ocorresse ainda naquele ano a primeira nave seria pilotada por Komarov e a segunda seria lançada no dia seguinte para completar a missão com mais três cosmonautas tão logo a nave entrava em órbita os problemas técnicos começaram a se apresentar devido a falhas nos painéis solares que seguiu-se de inúmeros outros problemas decidiu-se pelo seu retorno imediato e a suspensão da missão o acidente que matou Komarov aconteceu efetivamente devido a um problema menor dos inúmeros contornados por ele em órbita após a reentrada bem sucedida uma falha em um sensor de pressão impediu o acionamento do paraquedas e a nave se espatifou no solo matando o cosmonauta na explosão do impacto perto da cidade de Oremburgo o corpo do cosmonauta foi consumido na explosão da queda e de dentro dos destroços fumegantes foi recuperado um amontoado reduzido de forma irregular que imaginou-se ser parte do seu corpo o tenente general da força aérea Nicolai Kamanin que o resgatou descreveu-o como um caroço preto disforme sabemos agora que os espectadores que veem algo que sabem ser um pedaço de um homem que caiu do espaço a tridimensionalidade retirada pela fotografia nos é devolvida pela situação cênica criada pela imagem completamos um círculo de atenção em torno do objeto mais de 50 anos depois de sua morte a fotografia sugere uma continuidade entre os homens fardados e nós espectadores é como se estivéssemos sendo convocados pela cena a participar na imobilidade de quem é convidado para um funeral da observação do morto mas ele não se parece com o cadáver afinal não sabemos o que estamos vendo e o motivo pelo qual esse objeto nos faz imaginar uma situação expositiva diz sobre sua forma enquanto um excedente histórico como um resquício reduzido de uma grande narrativa que de tempos em tempos retorna em fragmentos é pela imagem evocar uma narrativa simbólica mas o objeto ser vazio e antinarrativo por excelência que compreendemos que a relação entre objeto e cena neste contexto complexifica a recepção deste corpo há uma escultura de Alberto Giacometti chamada Objeto Desagradável a escultura é uma forma fechada concisa que poderia lembrar um objeto cotidiano qualquer mas que contudo não é identificado segundo Rosalind Krauss o objeto desagradável possui a qualidade de um objeto quase comum tornado perturbador por uma estranha deformação e propõe uma relação de estranhamento e excitação que temos com o inexplicável o duvidoso era algum tipo de maravilhamento pela falta de acesso à origem do objeto como se ele fosse um fragmento que só pertencesse ao presente que disparava aos surrealistas a atração por objetos estranhos esta falta de acesso à origem teria a ver com o sentimento de desvínculo com o passado que os surrealistas também iriam experimentar a partir do início do século XX o século da fragmentação mas Komarov não é um fragmento porque ele sequer consegue remontar a totalidade da qual ele pertencia em Komarov não se trata do estranhamento mas do impasse e do enigma o estranhamento pressupõe uma identificação que é frustrada por algo fora do lugar o seu amorfismo nos faz desviar o olhar para a imagem como um todo para procurarmos indícios de sua narrativa da qual ele é uma parte enigmática é a imagem que nos oferece elementos narrativos suficientes para que chegamos à conclusão que tal objeto pertence a uma esfera dramatúrgica que provém da catástrofe moderna a forma do fragmento dá lugar à tragédia da forma em torno desta cena há então uma narrativa tal objeto é notável porque se forma pela convergência entre seu contexto histórico político amplo e sua manifestação formal ele possui um impasse estético mas não somente porque se oferece como uma coisa que toca o problema da forma mas porque ele relaciona-se com a possibilidade da técnica e da história da civilização moderna ter inventado esta forma de morrer ele é um produto inaugural de um intervalo temporal específico a construção simbólica da ideia do cosmonauta comunista ecoa os projetos de imaginação cósmica política e artística anteriores à própria revolução russa como foi apresentado aqui pelo Martín Banho a queda de Komarov acontece em 1967 em plena guerra fria no fim de um intervalo histórico que concedeu ao mundo épicas conquistas espaciais e científicas em contradição com as mais memoráveis catástrofes humanitárias ele é extraordinário e notável porque é um excedente dessa narrativa algo que salta dessa continuidade histórica também por ser um excedente ele talvez se ofereça como um objeto da cultura no sentido de ter poder como um objeto cultural tem de reter o fluxo da história e abrir o tempo para novas visões alternativas como elabora Susan Bookmorse conhecido Ângelos Novos de Paul Klee que Walter Benjamin traz como alegoria em seu texto sobre o conceito de história de 1940 anunciava esse mesmo contexto onde uma história da destruição é narrada amalgamada a história do progresso o anjo messiânico voa do paraíso olhando perplexo para os escombros e ruínas que a história produziu empelhados atrás de si enquanto uma ventania chamada progresso o empurra para o futuro de costas Benjamin Benjamin frequentemente associa imagens alegóricas para dar a ver a sua concepção arruinada do progresso o anjo é a imagem ao mesmo tempo profética messiânica e revolucionária que Benjamin usará para alertar a chegada do fascismo na Europa Komarov de uma certa maneira flerta com essa alegoria porque ele é o ícaro da era das catástrofes se ele também é a imagem de uma interrupção é porque talvez possamos imaginá-lo convocando também um messianismo revolucionário meio teológico meio político como aponta Michel Low mas um messianismo revolucionário gore um retorno do paraíso como um anjo monstruoso que cai do céu sem forma essa relação me faz pensar em como o anjo encontraria o monstro nas novas representações que imaginam o futuro pós-segunda guerra mundial onde o o cosmonauta parece fazer sua estranha aparição o monstro ou o extraterrestre da modernidade caracterizados frequentemente como massas informes gosmas deglutidoras ou incorporadoras substâncias químicas viscosas deram forma ao imaginário do horror de proporções globais que começaram a aparecer no século das experimentações técnicas bombas atômicas genocídios acidentes nucleares procedimentos industriais bombardeios explosões e acidentes foram novidades que inaugurariam um tipo de escala de destruição que construíram um novo repertório no imaginário da artefatualidade humana A monstruosidade que se insinua em Komarov pode até querer se associar com o horror cósmico mas essa associação talvez só faça sentido quando pensada como resultado colateral dos esforços tecnológicos envolvidos no plano do progresso acelerado no século XIX com a revolução industrial cenário no qual por exemplo o Frankenstein nasceu A criatura de outro mundo é o oposto de Komarov ela é o irreconhecível porque provém de um fora e isso explica sua incognoscibilidade Komarov é parte deste mundo e o impressionante é ele ser deste mundo e ser mais inumano do que aquele que vem de fora A mão humana é humana em função do que dela decorre e não por aquilo que ela é escreve o paleoantropólogo André Leroy-Gurhan Se nas etapas evolutivas do Homo sapiens o utensílio é a extensão da mão e a máquina é a extensão do gesto motriz o que decorre da mão portanto é uma sucessão de desencadeamentos evolutivos que aceleram a tecnicidade de uma forma que não é possível prever Todos os relatos encontrados sobre Komarov falam do que sua morte representara simbolicamente para o mundo soviético mas não falam do que realmente ele inaugurou o cadáver do acidente espacial Mereceria ser exposto ao lado de sua nave conferindo como diz Paul Virilho a dimensão formadora do acidente o seu lugar de direito o cadáver de Komarov é produto tão específico de uma investida técnica quanto a própria máquina que o criou e pede para ser questionado epistemo tecnologicamente afinal cada tecnologia produz provoca programa um acidente específico como lembraria Virilho a invenção do barco foi a invenção dos naufrádios não por menos a resposta do acidente à altura da tecnologia empregada para vencer a gravidade no voo de Komarov nos devolve ironicamente um cadáver em forma de carvão o elemento combustível das máquinas a vapor que foi responsável pelo catastrófico salto evolutivo técnico da história da humanidade iniciada na revolução industrial segundo informações imprecisas que reaparecem em diversas e suspeitas fontes nos restos mortais disformes de Komarov foi supostamente identificado uma lasca do osso do seu calcanhar não parece absurdo pensar que os rumores do calcanhar mesmo incertos contribuem para a sobrevivência de sua história o quão convergente para a construção da narrativa que ronda a morte de Komarov é a contingência de ter restado justo um calcanhar o calcanhar assume aqui um sentido mítico ele acessa através de Aquiles herói de Troia e que pode haver tanto de vulnerável quanto de heróico na figura do cosmonauta como sabemos Aquiles era invulnerável havia sido mergulhado no rio da imortalidade quando pequeno por sua mãe Tétis que o concedeu proteção eterna apenas o calcanhar por onde ela o segurou ficou desprotegido e foi justamente uma flechada no calcanhar que o matou a única parte do corpo do herói que fica de fora ao ser banhado no rio da imortalidade é onde o herói falta para que possa nascer o mito se o calcanhar de Aquiles é a única parte que o torna mortal o de Komarov é a lasca nomeável que perpetua a sua história lembramos aqui o poema O Joelho de Christian Morgenstern que inspirou o cineasta e escritor alemão Alexander Klug a construir o personagem narrador do filme A Patriota de 1979 o poema de Morgenstern ex-combatente de guerra apresenta grotescamente um joelho solitário que vaga pelo mundo parte restante de um soldado aniquilado que conta sua história o filme de Klug tem também como narrador o joelho de um soldado morto na guerra é o narrador joelho que faz a montagem do filme indicando o procedimento narrativo adotado por Klug o joelho é uma ligação entre os ossos que torna possível o movimento das pernas é por isso que no filme ele nunca aparece está sempre entre as cenas fazendo as ligações é desse modo que o joelho de Vilan narra sua gênese para contar a história dos mortos do pós-guerra além de contar a dos vivos sou o joelho que sobrou da perna ou do corpo do cabo Vilan ou a pessoa a quem anteriormente pertencia até 29 de janeiro de 1943 quando ele caiu ao norte de Stalingard eu sobrevivi gostaria de corrigir algumas coisas e rodar o mundo e também falar pelo cabo Vilan porque ninguém está simplesmente morto quando morre não podem simplesmente nos desvalorizar os desejos as pernas os vários membros as costelas a pele que congela e se não sobrar nada exceto eu o joelho então eu tenho que falar 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 Calpanhar de Komarov é a parte humana que restou em ambos em Aquiles o que o que torna mortal e no cadáver de Komarov o resquício do humano que salta de dentro de todo o disforme mas são de certa forma inversões sim em Aquiles o calcanhar é o que falta o que está desprotegido para que ele morra e se torne um mito em Komarov é o que sobra da destruição total colocando o seu heroísmo em crise Komarov é a experimentação literal do acidente da forma é nessa morte é essa morte que transita por inúmeras questões de ordem simbólica política e estética costurada pela ideia de que esse cadáver foi produzido por uma capacidade construtiva que chamei de artefatuaridade catastrófica o calcanhar é um objeto que é limítrofe em relação a sua classificação como artefato isso porque afinal ele foi de fato produzido mas esconde a sua feitura dentro de sua forma e nos faz pensar nas coisas dadas pela natureza como um tronco ou uma pedra ou como cogitado no início do texto um meteorito podemos lembrar algo que Casimir Malevich um dia escreveu os cientistas dizem que o broto de uma planta cresce com tamanha velocidade que não é comparável a nada neste mundo mas nós não percebemos isso não vemos parece que a forma guarda corrente dentro de si e não nos transmite Paul Valéry falaria acerca das conchas algo que reconhecemos em Komarov admitimos a construção desses objetos e é através disso que eles nos interessam e conservam-nos não concebemos sua formação e é através disso que eles nos intrigam a analogia entre calcanhar de Komarov e o meteorito se faz não somente através da semelhança formal entre os dois objetos mas porque de maneira antagônica eles apresentam a ausência de humanidade a ausência de humanidade se diferencia em suas naturezas constitutivas enquanto o meteorito é objeto construído em um só tempo pela queda sem projeto e carrega informações de uma ausência da humanidade o calcanhar de Komarov é feito em dois tempos lançamento e queda projeto ato e resultado mas aparenta a inumanidade das coisas naturais em sua forma final é produto da humanidade mas oculta o artifício dentro de si escondendo a sua artificialidade na semelhança com a natureza ou seja ele é possuidor de uma inumanidade produzida pelo ser humano ele traz o problema morfogenético da catástrofe técnica estamos com o calcanhar de Komarov pensando a história de uma gênese de um objeto que não reconta sua história pois ela é uma continuidade que apaga os traços de sua continuidade ele é resultado de um salto morfogenético decorrente de um desastre que por razões da desproporcionalidade entre o gesto técnico ali imputado e os resultados obtidos não nos permite identificar sua cadeia de produção essa aceleração e compressão temporal que impede de remontarmos sua formação e que torna a imagem incognoscível que o faz ser um artefato acidental e catastrófico ainda não mencionamos a especificidade que carrega o fato deste corpo pertencer a um cosmonauta e não a um astronauta os termos tem o mesmo significado são aqueles que viajam para o espaço sideral mas por trás deles um desejo de diferenciação estava implícito quando a União Soviética e os Estados Unidos disputavam as conquistas da exploração espacial a nomenclatura americana dá preferência ao termo astro o astronauta viaja em direção a um objeto concreto onde ele pode pousar os sovietes adotam o cosmos em referência ao espaço sideral como um todo que abarca inclusive o vazio a figura mítica do cosmonauta aquele explorador implicado com as utopias sociais que alimentaram o imaginário da expansão da humanidade para o cosmos parece não resistir muito tempo depois da dissolução da União Soviética hoje a imaginação da conquista espacial reaparece no imaginário coletivo menos interessante do que poderia ser a despeito das capacidades tecnológicas atuais direcionada mais ao empreendedorismo cósmico privado do que a imaginação de um universo comum um exemplo bastante explícito dessa reorientação é o automóvel dirigido por um manequim de astronauta batizado de Starman que o empresário Elon Musk enviou ao espaço como carga de teste do foguete Falcon Heavy aproveitando como estratégia de marketing de uma de suas marcas de carros elétricos o artefato permanece em órbita sem data de retorno ou previsão de desintegração mesmo que ainda na terra não tenhamos visto visto carros elétricos substituírem a economia da gasolina e derivados do petróleo Musk e a SpaceX sua agência agência espacial é a primeira organização privada a fazer parceria com programas espaciais estatais como a NASA inaugurando a iniciativa público-privada para exploração espacial a nova orientação parece ficar explícita ao lermos a declaração que o atual administrador da NASA fez na ocasião do lançamento da missão conjunta imaginamos um futuro no qual a órbita baixa da terra estará completamente privatizada onde a NASA será apenas um cliente entre outros por sua vez a mensagem que Starman o motorista boneco de Musk carrega no automóvel diz feito na terra por humanos ele como Komarov também é um artefato é um manequim que encena dirigir um carro elétrico e promete um futuro onde a propaganda vem antes do sonho se o cadáver de Komarov é catastrófico na queda o de Starman parece ser seu retorno ao espaço em forma de um corpo estereotipado narcísico futuro lixo espacial que tem algo a dizer a respeito dessa atualização o motorista boneco signo afetivamente identificado com a sociedade motorizada do acidente atualiza simbolicamente a relação da economia libidinal com o cosmos ele substitui a imaginação do futuro comum e a investigação política do espaço pelo atual empreendedorismo sideral e pela capitalização do sonho a queda de Komarov ídolo da guerra fria anuncia o fim daquele investimento criativo do tempo pré-revolucionário Susan Bookmorse analisa o movimento de sonho e ruína dos projetos políticos do início daquele século constatando que a viagem interplanetária foi a forma preferida da expressão utópica social se essa expressão utópica retorna agora na forma de catástrofe tanto pelas ruínas que o capitalismo vem produzindo quanto pelas que foram deixadas do que não funcionou do projeto comunista isso não desmerece aquilo que foi imaginado e sonhado antes de ser realizado e fracassado submeter-se a melancolia seria conferir ao passado um todo que nunca existiu confundindo a perda do sonho com a perda da realização escreve a autora o impasse do artefato catastrófico da imagem que vemos reside nesse limiar entre uma imaginação que redefine o limite dos possíveis e uma imaginação que não é capaz de antecipar quais são seus efeitos colaterais o prometeísmo nos devolve uma hesitação que antes de ser combatida na escolha de um dos lados deveria ser afirmada como cerne da questão humana a retroalimentação entre imaginação e a realidade que para além de deixar resíduos fantasmáticos redefiniria os limites não somente do real mas também da própria imaginação como diz o filósofo Ray Brassier a razão é alimentada pela imaginação mas também pode refazer os limites da imaginação a etimologia da palavra cadáver provém do latim cadere cair tombar em combate e também tem um parentesco com o adjetivo cadente usado para designar o estado de corpos celestes que saem de suas órbitas para caírem em objetos maiores atraídos por seu campo gravitacional também no grego o cadáver e a queda estão associados Komarov é literalmente cadente presumo que sua queda particular esteja formalmente mais próxima da cadência dos corpos celestes do que dos cadáveres e que talvez ele seja um exemplar único a merecer o nome literal do cadáver que é a proximidade entre estrela cadente e cadáver foi feita pelo revolucionário comunista francês Louis-Auguste Blanqui em 1871 que nomeou os meteoritos e asteroides de cadáveres gelados o que daria a ele a metáfora mais rica da relação entre cosmos e política do seu tratado a eternidade pelos astros Auguste Blanqui passou ao todo 37 anos preso por conta de suas intensas atividades políticas durante o período que esteve isolado no forte do Turro ele só era só lhe era possível ver as estrelas se movendo acima de sua cabeça então ele descreveu um tratado cosmológico dotado de analogias e referências à insurreição imaginando a relação entre o ciclo dos corpos celestes e os ciclos políticos o que poderia parecer apenas uma aproximação formal entre as terminologias dos dois campos afirma uma relação ainda mais estreita entre eles a necessidade de uma organização das marcas revolucionárias segundo a lógica organizacional intrótica do cosmos ele percebeu que a lei da gravidade a mesma lei que mantinha a revolução dos astros em sua harmônica alternância também era a que ameaçava esses astros com as quedas desordenadas dos meteoritos e que seriam responsáveis pelos choques ressuscitadores de mundos apagados diz Blanqui quando os astros são volatilizados por um encontrão sideral todas as substâncias se confundem numa massa gasosa que jorra do choque depois se rearranjam lentamente segundo as meias da gravidade pelo trabalho de organização da nebulosa os choques ressuscitadores são parte da organização cósmica necessários para tirar os corpos celestes estáveis de seu destino fatal o resfriamento e a morte térmica a entropia final eles são oportunidades para a matéria misturar e gerar outras configurações dado que seu universo é feito de matéria finita e eternidade só se mantém vivo por possuir um movimento constante de alternância entre continuidade e interrupção um estado somente de equilíbrio o levaria à aniquilação e ao apagamento é essa ordem regida pela lei da gravidade e interrompida pelos eventuais efeitos desordenadores dos corpos celestes e também regidos pela mesma lei que tornaria possível o universo não morrer de monotania esses encontrões de cadáveres siderais que se entrechocam até a ressurreição poderia muito bem parecer um distúrbio da ordem mas o que aconteceria se os velhos sóis mortos com as suas empiadas de planetas defuntos continuassem indefinidamente sua procissão fúnebre prolongada a cada noite por novos funerais todas essas fontes de luz e de vida que brilham no firmamento se extinguiriam uma após a outra como os postes de uma rua a noite eterna cobriria o universo os choques ressuscitadores ressuscitadores dos meteoritos de Blanqui que separam misturam e modelam os astros perecíveis do universo eterno cria a imagem de um cosmos que sobrevive por suas revoluções plásticas tendo como principais responsáveis por sua negentropia os corpos que desorganizam o sistema para o renovar e o reacender os objetos decaídos apagados planetas defuntos que através da gravitação a mesma lei que rege a ordem organiza a desordem a hipótese de micro-organismos e bactérias sendo carregadas por meteoritos para implantar vida em planetas mortos é portanto cabível como metáfora da revolução que acende novos mundos essa mesma imagem daria ao conhecido verso de Fernando Pessoa o homem cadáver adiado que procria o sentido oposto não mais a morte assombrando um futuro de um corpo vivo que irá morrer mas a vida possível se propagando quando ela parece não ter como continuar para Blanqui ao invés da catástrofe destrutível a revolução e o meteorito trazem em si a possibilidade da forma nova simultaneamente ameaçadora e renovadora Palpenhar de Komarov parece expressar que um repertório formal de imaginação revolucionária se esgotou que as formas visíveis dessa imaginação se dilaceraram junto com sua queda a queda de um mundo que aspirava por uma ideia de bem-estar progresso e imaginação criativa crescimento social comum que não se perpetuou enquanto uma forma edificada mas que mostra continuamente seus resquícios e suas sobras a potente imagem de cadáveres cadentes inventada por Blanqui também é tão ou mais fortemente Komaroviana que a imagem de sua falência o retorno do cosmonauta em forma de corpo celeste poderia mesmo através de seu mórbido reaparecimento suscitar o reacendimento de uma imaginação de futuro perdido obrigada vanessa você está sem microfone seu microfone está des... ah eu tenho que ligar é verdade peraí só um pouquinho já está com Maiana que viagem incrível muito bom e enfim o que eu já conhecia do teu trabalho né adorei você ter insistido na imagem do Komarov e ter colocado porque é isso assim é uma imagem realmente muito impactante como você vai colocando essas outras camadas vai abrindo para essas outras possibilidades de leitura e acho que teve tudo a ver de algum modo assim a gente está meio como aquela cobra que come o próprio rabo o Ouroboros porque o Martim começou falando do Fyodorov de que o primeiro Fyodorov considerava que o primeiro grande problema era a morte sim e aí a gente fecha com essa com a morte do Komarov com os restos mortais dele só fazer um comentário assim também que assisti recentemente com o Marcel meu marido aquele filme Armstrong sobre o Neil Armstrong o primeiro homem enfim que pisou na lua e como que é um filme também sobre acidente na verdade também sobre sobre o corpo colocado em risco é sempre o filme inteiro são os colegas dele morrendo em meio a sucessivos intentos da viagem sair bem sucedida enfim para a lua então é isso como essas viagens essa busca pela imortalidade essa busca pela imortalidade no caso dos cosmistas como tem também essa contraface da própria morte por esses acidentes terríveis não é mesmo mas excelente viu muito bom tem até aqui o comentário do Léo que foi meu aluno aqui sem palavras dizendo sem palavras mas vamos começar enfim eu deixo o público quem quiser ligar a câmera só não pode falar todo mundo ao mesmo tempo pode só se inscrever para falar no chat mas quem quiser ligar a câmera já pode ligar tá bom tem muita gente amiga também aqui nessa reunião eu vou começar tá aqui o Léo eu vou começar então Martim vou só fazer gostaria só de se você pudesse falar um pouco é muito interessante essa relação da revolução da própria revolução com essa dimensão mística porque eu acho que essa dimensão mística da revolução enfim alguns autores querem tirar esse lado místico da revolução né enfim um dia eu conversei com o François Alberrat que tem um livro o Eisenstein um construtivismo russo e comecei a falar para ele do Eisenstein simbolista e ele que bobagem levar para esse lado mas não é bem o caso né na verdade é tentar também é colocar esses artistas né esses pensadores intelectuais só numa caixa né vamos dizer assim eu fiquei muito curiosa para saber o que que você teria se você poderia falar um pouco do desse do que você falou sobre o Anatoly Lunachowski sobre esse projeto Construtores de Deus fiquei bem curiosa se você puder falar um pouquinho mais sobre isso ah sim claro aí me escutas? sim Bom, antes de responder a tua pergunta, quero agradecer a Maiana e felicitar ela porque foi uma excelente intervenção, havia um monte de coisas que não sabia e me enterou com sua intervenção, super interessante para inclusive seguir pensando essas questões do cosmismo, e me encantou. Bom, respeito de tua pergunta, Vanessa, sim, é verdade, é uma dimensão que existiu, que estava presente durante a Revolução, eu citi o caso do cosmismo, mas tranquilamente poderíamos tomar aqui, por exemplo, o caso do simbolismo, e por tomar um só exemplo, um poema que foi, talvez, o poema ou a poesia que encarnou a Revolução Rusa, porque foi escrito imediatamente depois de outubro, que é Os Doce, de Alexander Bloch, onde aí aparece esta questão mística e aparece esta busca de reconciliar o terrenal com o espiritual, e onde aparece a Revolução, não somente como uma transformação política ou social, mas que a Revolução aparece sobretudo aí como redenção. Por quê? Porque em esses Doce Guardias Rojas que vão marchando por um apetorado que está atravesada por a decadência, por a suciedade e por o desorden, eles marcham com uma bandeira roja e delante deles marcha esse estandarte, e quem leva o estandarte, e isso se sabe na última página do poema, é Jesus Cristo. Então, aqui está esta combinação, esta articulação entre o terrenal, entre o material e o espiritual e o místico. Mas e indo ao caso de Lunacharsky, é muito interessante porque Lunacharsky foi o comissário para a Educación e as Artes, o que seria um ministério de Cultura, se se quer, do primeiro governo bolchevique. E Lunacharsky em si mesmo é uma figura fascinante, a ele gostava chamar-se um intelectual entre os bolcheviques, e um bolchevique entre os intelectuais. E sempre teve um espírito mais bem conciliador, buscando conectar os dois mundos. E ele já em 1907, se havia planteado a questão da religião. No sentido de que ele veia que o marxismo era uma ideologia que propunia uma explicação para as coisas, mas carecia de uma dimensão ética. É a dizer, que não dizia porquê, ou explicava o porquê, mas não dizia que estava bem e que estava mal. E que isso, sim, o aportava a religião. Então, o marxismo para convertir-se em uma ideologia que fosse dominante, tinha que incorporar essa dimensão. Por isso, em um livro que ele escreve em 1907, chamado Socialismo e Religião, o que propõe Lunacharsky é convertir o marxismo em uma religião, mas de os homens. Não transcendente. De fato, já no governo vão levar a cabo um juízo a Deus, e de fato vão montar o juízo, vão colocar uma bíblia como representante de Deus, e obviamente Deus vai ser encontrado culpable, e a pena é que seja executada a morte, com o qual ponen um cañão mirando ao céu e o disparam para executar a pena. Mas nunca descartaram essa dimensão que podia aportar a religião, por isso os constructores de Deus. O marxismo também como uma espécie de constructor de Deus, mas que ele quitara todo aspecto espiritual e o concentrara mais bem no ser humano. Podíamos seguir, Lunacharsky e os bolcheviques mesmos vão rescatar, por exemplo, dentro do panteão que se começa a construir depois da Revolução, não somente político, mas também artístico, um dos músicos, um dos músicos que vão... Há dois grandes músicos que vão recuperar os bolcheviques. Um é Chopin, por o espírito revolucionário que se quer em Carnaval. E o músico ruso que vão rescatar os bolcheviques é Alexandre Scriabin, o músico simbolista, que de marxista não tinha nada. Mas que, sem embargo, em essa busca de reconciliar o terrenal e o espiritual, um modo de reconstruir radicalmente o mundo. Muito obrigada, Martim. Muito obrigada. Vou agora para a Maiana. Maiana, duas observações. Primeiro, o Marcel Gonet comenta que a foto de Komarov tem um estranho parecido com a célebre imagem de Che Guevara muerto em La Higuera, do mesmo ano, de 1967, e aos quadros de lições de anatomia da pintura europeia. Aí ele comenta aqui, o impulso imortal e seus cadáveres. Você quer comentar? Ou eu faço logo a outra pergunta? Vou ver se eu consigo pensar no ato aqui, mas pode fazer, sim. Acho que o do Marcel é mais esse comentário, como também tem essa foto do Che Guevara. Acho incrível essa relação também que ele fez no mesmo ano. E a outra pergunta é do César Bartolomeu. Ele diz assim, acho de interesse pensar, a partir da fala da Maiana, duas referências. O vídeo de Camille Enrot, La Grosse Fatigue, um vídeo constituído a partir de uma iconologia antropológica da criação. Por oposição, seu trabalho parece ser um Big Bang ao contrário, de um intervalo imagético que vai da entropia à escória. Nesse sentido, minha pergunta é sobre o comportamento do vídeo que se associa à foto de Komarov. como você falaria desses vídeos em justa posição? A segunda referência, naturalmente, está em Smithson e a entropia. César Bartolomeu, se você quiser aparecer também aqui em vídeo e fazer o comentário, está bem? Mas, enfim, se não, você vai aí falando. O comentário é do Marcel, né? Sim, tem muitas, durante a pesquisa apareceram muitas referências para mim dessa relação da morte do cadáver como objeto. Eu fico pensando na Evita Peron, por exemplo, que tem toda essa história mítica de ser transportada, de ser tirada a pedaços, enfim. Todo esse mito que envolve a conservação da imagem, que também é o que a gente vê, de certa maneira, no embalsamamento do Lênin. É algo que eu trouxe também um pouco para o trabalho. E eu fico pensando um pouco justamente no salto que acontece com Komarov, porque toda a estrutura cênica se mantém como nessas imagens das mesas de dissecação, que são todas imagens muito de um século, de uma época. E Komarov, ele se comporta como um objeto. Então, de alguma forma, me parece que quando o Martin falou do Lênin como um red major, eu vejo que tem aqui uma atualização, que é você não consegue mais ver o contorno desse cadáver. E pelo fato dele não ser mais um cadáver e não ser mais uma imagem, ele talvez faça a gente especular muitas coisas, porque talvez se ele fosse realmente um cadáver, a gente não conseguiria olhar por tanto tempo. Então, eu fico pensando um pouco nessa condição desse objeto, desse corpo que está entre um sublime e uma escória, como falou o César, e que ele é uma matéria, como se fosse uma materialidade nova que se apresenta. E é por isso que a gente não consegue reconhecê-lo. ele é um problema de imagem, um problema de cognição. E me parece que a própria cena, onde estão esses cosmonautas, onde estão esses homens, ela faz a mesma coisa que a gente faz, quando a gente olha a imagem. Então, me parece que é uma imagem dentro da outra. essa apresentação de um corpo que não tem mais reconhecimento de semelhança. Isso, então, toca para mim muito em questões da arte, dessa ideia da própria história da escultura, do reconhecimento do corpo, dos limites, do amorfismo, da passagem de uma escultura clássica para uma escultura moderna que começa a trabalhar com esses limites, passa por Rodin, sabe? Passa por Jacomete. E aí, de repente, a gente chega um pouco nesse objeto que, de alguma forma, toca essas esculturas ou toca esses objetos de uma forma meio mórbida, mas também muito condizente com o século onde ele está repousado. esse pedestal onde ele está repousado é o século das catástrofes. Então, por isso que eu comento um pouco ele como uma espécie de excedente, como um objeto da cultura por ser um excedente, por algo que salta de uma narrativa, como se fosse uma espécie de sobra, que é o que ele é. Maiana, é que... Desculpa, só porque o César ainda colocou outro comentário aqui, enfim, ele está sem câmera, mas o que ele queria saber mesmo era do uso do vídeo para acrescentar camadas às fotos. Sim, eu tenho experimentado essa forma de fazer falas, que são falas audiovisuais, vamos dizer assim. é uma espécie de tentativa de trazer o trabalho artístico ou o pensamento artístico para dentro de um pensamento teórico que é ensaístico. Então, trazer o vídeo e as imagens como nessa apresentação de PowerPoint, como eu estou chamando, vídeos de PowerPoint, acaba sendo para mim uma forma de me apropriar também dessas linguagens, e não como uma fronteira muito demarcada. Agora estou fazendo cinema, agora estou fazendo fotografia, agora estou fazendo uma apresentação da universidade, agora estou sendo artista. Essas separações, que são coisas que o mundo exige um pouco, às vezes, da gente, como artista, como teórico também. Eu acho que, inclusive, no caso dos cosmistas, isso estava muito próximo. É claro que eles trabalhavam com os seus meios, mas pensar que eles estão pensando cientificamente e com uma imaginação especulativa que é da ordem de um simbólico, de uma capacidade cultural e artística enorme, tanto é que eles nos fascinam. Então, eu tenho pensado muito como fazer essa junção que mantém as suas características, mas que também possa trazer um assunto, mas trazer também atravessamentos dessas imagens que saltam quando eu imagino o Comarobi, assim como saltam essas imagens de dentro dele. Então, essa escolha formal de trabalhar com o vídeo, junto com a imagem, para mim tem a ver com isso, essa grande aglomeração de imagens fixas e em movimento. Legal. Eu vou... Agora é o Léo e depois... O Léo... O Léo, se você quiser falar, Léo, e depois é a pergunta da Natália Kinderé. Agora é o Leonardo Tim. Léo, eu tenho que te dar o microfone, só um instante. Te dei? Está aí. Acho que sim. Aí eu sou abelhudo, já apareço aqui, já quero falar. O povo do teatro. Eu sou do teatro. Não, primeiro de tudo, eu fiquei muito emocionado, queria agradecer a Mayana, porque, enfim, me movimentou muita coisa, assim. Obrigado, obrigado. Nossa. E, em segundo lugar, enfim, eu pesquiso o Japão, pesquiso o Teatro Kabuki e pesquiso o Butoh, assim, estando do Eduardo Okamoto na Unicamp. Enfim, a gente tem pensado muito essas coisas todas, assim, também, em relação ao Butoh. E aí, quando você estava falando, me vinha muito na cabeça termos conceitos que o Iji Kata Tatsumi fala sobre corpo. E me veio muito, né, sobre construção de corpo e sobre construir um corpo que é uma arma também, de alguma forma. O momento que você fala de lançar esse corpo para ele cair como um outro objeto, né, não identificado ali, né, me soava muito, né, essa ideia. E aí me veio um curta do Eiko Rossoi, que ele fez com o Iji Kata, que chama O Umbigo e a Bomba Atômica. Uau. E aí eu peguei, enfim, a gente está em casa, acho que a gente tem essa coisa, né, de poder mostrar, assim, não sei. E aí eu tenho umas imagens, assim, e aí me veio muito essa imagem. Aqui não sei se vai dar para ver, enfim, né. Para ver sim, aham. Essa imagem das costas dele, enfim, é um curta, ele existe no YouTube. E aí eu queria perguntar para você, assim, enfim, esse lugar, porque, enfim, acompanhando outras falas, até no seminário da Eisenstein, sempre percebi que o Japão tinha uma influência, né, nessa ideia russa, né, de pensamento de arte, estético, assim, né. Enfim, vi outras falas também que o Japão... Eu queria saber de você, assim, em algum momento, nessa pesquisa, né, nessa coisa belíssima que você construiu, se em algum momento você passou pelo butô, porque aí essa é a grande questão mesmo, pelo fato de pensar esteticamente o corpo da dança mesmo, em relação a isso, assim, né. O como que a dança pode provocar uma forma de criar um corpo que se cola, que se cria não identificado também, assim, enfim, aí eu reconheço no butô, mas se você passou por esse questionamento, assim, essa que era a pergunta. Então, eu não conheço quase nada da cultura japonesa, conheço o butô, assim, por cima. Na minha pesquisa, eu passo um pouco, um pouco, assim, por experimentações de escultores que trabalharam com o palco, como Robert Morris e Simone Forte. Então, o Morris, para mim, ele tem um pouco esse... faz essa passagem de uma linguagem da escultura como um ato, um ato de palco. E eu acho que ele condensa um pouco esse movimento, principalmente naquele trabalho dele, que é o coluna, que ele se deixa cair de dentro de uma coluna vazia, né. Ele supostamente estaria lá dentro, mas ele não estava, da vertical para horizontal, né. Tipo, um ato cênico, simplesmente isso, e que, para mim, ele faz um pouco essa trajetória, né, entre os outros tipos de pedestais da história da escultura, como, por exemplo, a coluna infinita do Brancuse, que é essa coluna infinita rumo a um todo, e que já é o início de uma abertura da linguagem escultórica, assim, ou das outras concepções da escultura. e essa coluna do Morris, que é uma queda. Então, para mim, parece que o Komarov, de alguma forma, aparece no meio, entre essa coluna infinita e essa coluna tombada. E, claro, essas relações acabam sendo feitas o tempo todo, assim, né, eu gostaria muito de conhecer outras coisas que envolvem essas experimentações com corpo e palco. Mas eu acho que, assim, pensando no geral, eu acho que todas as linguagens desse século, né, desse início de século, elas, de alguma forma, foram influenciadas pelo catastrofismo, assim. Eu falei um pouco dos filmes de ficção científica porque isso é muito visível e é uma cultura, enfim, é uma linguagem que é muito imediata, né, que transporta muito rapidamente o imaginário popular e coletivo, assim. e eu acharia muito interessante pensar como que isso acontece em linguagens que são mais canônicas, como é a escritura, assim, que não é tão, né, não é tão visível onde que isso se, onde isso aparece. Em Jacomete isso aparece muito fortemente, né, a relação com com esses corpos carbonizados, com bomba atômica, com, enfim, com esse homem que, né, com esse humanismo que começa a se, se decair, assim, um dos seus projetos. Mas, enfim, gostaria de saber das suas referências, se tu puder botar um link aí no bate-papo, eu vou procurar o que você falou. Legal, Léo. Eu vou agora, gente, que bom, que várias perguntas. no início as pessoas estavam mais contidas, mas, Martim, para a voz, aí uma pergunta da Natália Kinderé, ela queria perguntar sobre cosmismo e museu, porque tem algo de contradição essa ideia da eternidade dentro do museu. Compreendeu-se? Que há uma ideia de uma eternidade museificada. não sei se está claro, é isso, do museu como mausoléu, é isso. Então, gostaria de fazer essa pergunta. Depois, o Matheus pediu para fazer uma pergunta e o Juan Cruz, de sábado, depois vai na sequência. Tá bom? Aí está. É muito interessante a pergunta sobre os museus, porque, precisamente, o museu ocupou um lugar muito importante dentro do imaginário cosmista, que tem que pensar que, quando escreve Fioro, ele estava assistindo a a exposição universal, que se realizou em París, para o centenário da toma da Bastille, e aí ele veia nessa feria universal, de alguma maneira, uma manifestação de o que poderia ser a decadência da civilização. porque aí o arte se colocava ao serviço do comercio, o arte se convertia em mercancía. Então, aí, a oposição entre feria mundial e museu, onde o museu, ao fazer foco na história, se quiser, jogaria o rol de salvador. O museu, aí, se convierte em uma espécie de salvador, e, incluso, o museu mesmo, como uma obra de arte, que leva adelante esse ideal de a resurreição. De fato, o museu é o que permitiria, o museu tem um artigo dentro dessa filosofia comum que se chama precisamente o museu, seu significado e sua missão. O museu onde ele precisamente marca que o museu não vai permitir que o conhecimento, que o arte, ou que a verdade, é a dizer, que a beleza seja distraída de esse bem comum da humanidade. E que, em todo caso, a memória que gera o museu é o que permite alcançar essa ideia. Ele, de fato, havia pensado, ou havia ideado, eu acho que em um momento o disse, eu, essa ideia de que o Kremlin mesmo se convirtiera em o grande museu de a ciência cidadãs, de um museu universal, e, nesse sentido, as paredes do Kremlin se iam a convertir em grandes murales, se iam a pintar todas, com distintos eventos claves da história rusa, e que isso terminaria finalmente em uma espécie de ressurreição realizada por distintos pintores e artistas rusos que iam a encargarse de esses murales. Em todo caso, eu acho que ele tinha como esta ideia do museu também do arquivo, onde ele trabalhava na na biblioteca, porque se o pode pensar no arquivo como uma tumba, de alguma maneira, então, se o arquivo ou uma biblioteca é uma tumba, então, o próprio acto de leitura, ou a própria investigação, se convierte em uma espécie de, se quer, de exumação, e nesse caso, uma exibição se convierte em uma ressurreição, que era o ideal ao qual aspirava Fiorno. Muito bom, Martim. Mateus, agora, Mateus, se não me engano, levantou a mãozinha antes do Juan. Mateus, quer falar? Bem, Mateus, não se coloca, vou aqui para o Juan Cruz de Sábado. Juan Cruz de Sábado, Mateus, enfim, o Juan, a pergunta do Juan, Olá, minha pergunta é para Martim, ele mencionou a Alexandre Bogdanov, e me perguntava qual é sua leitura da novela Estrella Roja, se pode relacioná-la com o cosmismo, ou a ver mais vinculada à utopia socialista. E aí, Martim, aprovecho, e Marcel Gone, também te pergunta, te pergunta qual era o lugar do cosmismo no recito rojo de Trotsky? A militarização das investigações coincidiu com a caída de Trotsky? Bem, muito interessante as duas perguntas, e é interessante porque Bogdanov, em seus escritos, ele vai fazer uma alabança da racionalidade e do conhecimento científico, de fato, vai criar um instituto de matologia, para investigar como a sangue jovem podia ser confundida a gente mais anciana e assim equilibrar um pouco e permitir uma prolongação da vida. Mas é interessante porque nessa novela, Estrella Roja, Bogdanov mais bem proclama o contrário, ele proclama mais bem a irracionalidade e a autodestrução, digo, nessa descrição que ele faz de uma sociedade comunista ideal, fantástica, que está, por isso se chama assim, está em Marte, e é uma sociedade baseada na pura racionalidade, e onde o protagonista da novela de alguma maneira se identifica com esses valores, mas, mas, de golpe, se envolveu por uma olha de irracionalidade, e se enfrenta a um científico de Marte e trata de matá-lo, precisamente porque este científico se havia proposto destruir a especie humana, já que esta especie humana era incapaz de alcançar um verdadeiro orden racional, então, aí 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 é um pensador multidimensional e esta sorte de contradicción se podían encontrar incluso na sua própria práctica, Bogdanov vai morir de uma transfusão de sangria. Respecto da outra pergunta, sinceramente não sei quanta influência do cosmismo pode encontrar no ejército roxo, o que sí está comprovado e há documentos é que vários dos cosmistas haviam apoyado Trotsky e que isso terminou sendo uma sentença de morte para muitos deles depois de 1930. E Martín, uma pergunta que Maiana fez antes na sala de espera quando a gente estava ainda prévia conferência sobre a bibliografia que existe no caso espanhol sobre cosmismo russo e também gostaria de fazer uma pergunta não sei se vai ser a última uma das últimas enfim se alguém quiser fazer mais alguma pergunta pode fazer mas mas também eu fico me perguntando esse aspecto sobre a imortalidade de trazer os antepassados os mortos todos né mas talvez seja uma broma uma piada como lidar com todos esses mortos eu digo até espiritualmente porque se tem algo algum pensamento sobre isso porque me fez pensar em solares como lidar com essas pessoas mortas do passado estando ali a sua volta você quer se livrar delas botar em outra espaçonave mandar para o vazio então só se você enfim é um pouco uma piada também mas se você se tem alguma reflexão sobre como lidar com esses mortos é isso em espanyol é muito pouco o que se pode conseguir especificamente por exemplo de os textos de de ouro até onde eu pude rastrear não há nada e esperamos que pronto se há algumas traducções de alguns textos de filosofia da causa comum em sua totalidade porque é uma empresa bastante grande mas de alguns textos mais cortos sim por exemplo está traducido Estrella Roja ao castellano directamente do ruso é uma boa tradução de Bogdano há outros escritos de outros autores que não nombré ou nombré muito lateralmente como Solavioff por exemplo que também entrou em contato com Fioro mas a maioria das traducções não são diretas do ruso mas são diretas seja do inglês ou do francês sobretudo de modo que tem que tomá-las com pinzas também mas esperamos que pronto podam começar a ler estes textos em castellano espanhol de traducções diretas do ruso respeito do segundo é um problema que se planteavam muito seriamente os próprios cosmistas e que confiaban um pouco no desenvolvimento da tecnologia e aí por isso digo Fioro era muito consciente de que isto podia levar siglos estamos falando talvez de miles de anos não era algo que ele estava pensando para o ano que vem ou algumas generações era algo que talvez levara por isso também esta perspectiva que manejavam os cosmistas de pensar uno tiende a pensar inmediatamente em seu passado e no futuro inmediato mas os cosmistas estavam pensando em um passado muito mais lejano incluso em um futuro eram tan optimistas que é algo que hoje nos cuesta a nós sobretudo tendo em conta a crise psicológica que há pensar em um futuro incluso do mundo e os cosmistas estavam aí pensando que o mundo efetivamente podia ter um futuro muito mais extenso do que talvez podemos imaginar hoje de modo que creo que confiamos mais no desenvolvimento que era também compartido por outras vanguardias desde então por exemplo o futurismo que a tecnologia e o desenvolvimento científico fariam sua parte nesse sentido mas como isso não sabemos tá bom aqui a Sônia Branco que é professora de russo de literatura russo russa grande amiga minha ela aqui colocou Martim considerou el año 4338 de Odoyevsky com abordagem preliminar do cosmismo mas esse texto costuma ser considerado uma abordagem preliminar da distopia presente em Zamiatim como Martim situa Zamiatim com relação ao cosmismo Bom, neste caso seria algo parecido ao que veníamos ou ao que dizia recién respecto de Estrella Roja de Bogdano no? no sentido de mostrar um desorden um caos se quer os cosmistas aspiravam por isso por isso também os cosmistas se separavam de alguma maneira do futurismo russo porque os futuristas abraçavam esse caos porque o caos seria o passo primeiro para uma transformação radical do mundo no caso do cosmismo não o cosmismo mais bem rechazava o caos e seu abraço estava dado mais bem a certa ordem ou a busca de certa totalidade perdida no? nesse sentido havia um encontro muito forte com as ideias derivadas de alguns eslabófilos do século XIX como Jomiakov ou incluso o próprio Zalabiov que desenvolveram conceptos como o de sabornos como uma espécie de unidade coletiva que aspirava precisamente a recomponer essa totalidade perdida está bem Martim obrigada gente eu acho que já temos duas horas de conferência eu acho que já está de bom tamanho as perguntas também escassearam queria perguntar se Martim e Maiana querem dizer alguma última palavra e aí nós fazemos um encerramento então queria então só já dizer que muito obrigada foi super produtivo eu realmente adorei acho que deu muito certo essa montagem do Martim banha com a Maiana na Redin e claro temos a promessa de que assim que tudo se estabilizar ficar melhor teremos o Martim também aqui no Rio de Janeiro para dar mais algumas palestras interessantes sobre cultura russa para a gente viu muito obrigada Martim muito obrigada e muito obrigada Maiana foi muito bom muito bom mesmo espetacular Martim quer dizer alguma coisa simplesmente agradecer novamente tua invitação Vanessa agradecer a todos os assistentes por o interesse agradecer a Maiana também por essa riquíssima intervenção me sinto muito gratificado e muito feliz de ter participado desta reunião e espero que se possa volver a dar através deste meio ou como todos decíamos em Rio de Janeiro sim eu gostaria também de agradecer muito pelo convite Vanessa é uma das primeiras vezes que eu estou apresentando desde que eu terminei a tese ainda não estou no finzinho falta defender eu ia perguntar em que pé estava então já terminou a tese desde dezembro uau sensacional inclusive o meu orientador é o César que está aí conversando no chat enfim eu provavelmente vou fazer uma outra apresentação mas assim fico muito feliz de poder trazer a pesquisa que às vezes fica num lugar tão fechado para uma discussão mais interdisciplinar também e eu aprendi muito com Martim e eu acho que a gente tem muita coisa para trocar também e acho que foi muito incrível eu acho muito incrível poder pensar esse respiro de uma espécie de atualização de modos de imaginar um futuro assim que eu acho que é uma atual crise que a gente tem é uma crise de imaginação então ouvir pessoas falando com entusiasmo de certas coisas como essas que são trazidas pelo cosmismo russo pela arte pelo teatro enfim pela cultura me faz acreditar que as coisas estão bastante vivas assim apesar de tudo né então enfim só quero agradecer por esse estímulo de alegria na semana assim ai que bom duas palavras também Maiana realmente foi foi muito bom muito bom mesmo a alegria muito obrigada a todos também que estão aí os participantes os ouvintes obrigada então eu vou encerrar aqui a transmissão no youtube eu acabei sem dizer que está sendo transmitido no youtube no youtube